O pastor Gesiel Gomes é um famoso pastor do meio assembleiano e ele chocou a comunidade da Assembleia de Deus e de outras denominações com uma pregação durante o congresso dos gideões missionários da última hora em Camboriú, Santa Catarina, fazendo duras críticas dessas igrejas que estão pintando as suas congregações de preto, estão se disfarçando de boates e casas noturnas, praticamente parece muito. Esse mal está se infiltrando em algumas igrejas da Assembleia de Deus e em outras denominações. Eu como não duvido da coragem e da valentia do pastor Gesiel Gomes em pregar contra essas igrejas de parentes pretas, porque ele arrumou briga com muita gente, ele é muito corajoso, eu fiquei perplexo com a valentia que ele demonstrou ao dizer que essas igrejas são de satanás e que esse tipo de estilo não servem para as igrejas de Cristo. Esse vídeo é extremamente relevante e de suma importância para todos nós e por isso eu optei por discutir esse tema hoje aqui no canal. O assunto abordado de hoje é realmente impactante e serve como um grande aviso para a nossa jornada espiritual. Então, por favor, fica aí, não sai desse vídeo. Eu volto logo após a vinheta. Sejam todos muito bem-vindos ao meu humilde canal, meu muito obrigado por você ter clicado nesse vídeo e por favor eu peço que você ajude o canal deixando seu like, inscrevendo-se caso não seja um inscrito ou inscrito e ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo postado aqui nesse canal. E se você está desempregado ou desempregada e precisa aumentar a sua renda mensal, fazendo dinheiro extra, está sendo desenvolvido aqui na internet uma nova forma de trabalho online onde você pode ganhar 800 mil, 2 mil reais ou mais por mês apenas trabalhando com o celular na internet. Se você quiser começar a trabalhar hoje mesmo e ganhar esses valores, fica até o final desse vídeo. Vamos ver o que o pastor Gesiel Gomes falou de tão absurdo acerca das igrejas de parede preta, que revoltou muitos pastores, inclusive youtubers aqui, que ficaram fuzos e chegaram até a fazer vídeos atacando o pastor Gesiel, mas depois acabaram excluindo os vídeos. Os pastorecos defensores do mundanismo nas igrejas ficaram doidos. Vamos ver o que o pastor falou, o que ele disse a respeito das igrejas das trevas. Calma, igreja que falta luz lá está em trevas, né? Eu digo na luminosidade, desligou a luz da igreja, a igreja está em trevas. Vamos ver o que o pastor Gesiel Gomes disse. Pastores que decidiram pintar as parede histórias de preto por razões tecnológicas, contrariando o que está escrito em Atos Apóstolos, e havia muitas luzes no cenáculo. O cenáculo da Bíblia é claro, mas por razões tecnológicas. E permitir que um pecador miserável entre no templo e não saiba se é um templo sagrado ou se é um show de satanás. Isso é panha! E como é que está uma representação tremenda, imensa, da igreja brasileira, corajosamente, essa coragem, eu só tenho que receber de Deus, porque é meio pesado, mas eu estou falando. Pregadores e itinerantes, se vocês querem ver revivamento, não se faz revivamento com palha, se faz revivamento com trigo. Teus gritos, teus tranjeitos, tuas palavras, teus chavões, isso não eleva a coisa nenhuma. Trigo, trigo, trigo. Taca no seu irmão. Deixe o povo em paz. Não fique pedindo ao povo que diga aleluia toda hora, não. Porque se a tua mensagem tiver óleo, o óleo vai gotejar lá. Deus vai por essas coisas em ordem, porque estamos entrando no avamento final da história da igreja. Vamos sanear os nossos hinos. Houve-se dez hinos numa noite, num culto, e nenhum deles fala sobre a cruz de Cristo. Fala sobre vingança. Tu ainda vai me ver no pódio. Sai daí, distribuidor de palha. Exalta Cristo. Glorifica Cristo. O Espírito Santo glorificará a Cristo. Quando falta a luz da inspiração, nós fomos jogo de luzes no santuário. O santuário não precisa de jogo de luz. O santuário precisa da luz do mundo. Eu estou vendo aqui pastores que me fazem lembrar outra geração de pastores que eu conheci aqui. E eu mencionarei, por exemplo, eu vou mencionar um que era antigo. Só quem é antigo é que se lembra dele. J.P. Colenda. O senhor sabe mais do que ninguém de quem eu estou falando. J.P. Colenda. Só sabia alimentar o povo com trigo. Eu conheci João Hugo. Ele alimentava o povo com trigo. Por favor. Jesus não disse da entretenimento ao povo. Jesus disse da de comer ao povo. Jesus não disse trago música contemporânea para o povo. Jesus disse trago comida. Isso eu preciso é de pão. Isso eu preciso é comer. Agora, igreja do Senhor, aprende decididamente a apoiar os pregadores que tem trigo na sua aljada. Igreja, não vires as costas e não sustentes os teus pregadores com aplausos. Aplausos não sustentam pregadores. O que sustenta pregador é oração, intercessão, clamor e lágrimas. Vamos estar de pé no nome precioso de Jesus. Cinco pais na mão de um rapaz não eram nada. É tanto que isso aqui não é nada. O André, isso é uma vergonha. Um repressante da igreja. Hoje ele encontrou três cinco pais. Ele encontrou os pais e já foi dando veredicto. Este é o nosso problema. Nós já estamos dando veredicto. Nós não temos nem autoridade nem sabedoria para dar veredicto. Quem tem autoridade e sabedoria para dar veredicto é o Senhor. Eu sou do tempo, pastor Zilmar, em que o púlpito era sagrado. Hoje não é sagrado. E sabe-se que o púlpito é sagrado pelos tênis dos pregadores. Isso aqui não é lugar de tênis. Isso aqui é lugar de sapato. Percebe-se hoje que alguns púlpitos não são sagrados porque os pastores, estou falando de pastores, estou falando de pastores presidentes, estão vindo para a igreja para ministrar o Senhor. de camiseta. Isso é falta de respeito. Agora, sabe por que alguns pregadores não estão dando trigo? É porque eles mesmos estão comendo palha, a palha da internet. vai orar, vai mergulhar, vai pedir revelação de Deus, está te alimentando em incites de Jehovah Witness, quer dizer, de Tishminha Jeová. Bem como mencionou o pastor Gesiel Gomes, uma das justificativas para pintar as paredes da igreja e o púlpito de uma cor escura como o preto é que melhora as gravações dos vídeos e as transmissões dos cultos ao vivo pela internet. O fundo preto esconde os equipamentos de som, os cabos e as pessoas que trabalham nos bastidores por trás dos músicos e pregadores. Até aí tudo bem. O tempo em que se pintavam quadros de paisagens como rios, cachoeiras e lagos no fundo das paredes dos púlpitos, pelo menos nessas igrejas, já era. O país tem uma saudade de ver os púlpitos claros. Agora, depois, ao longo do tempo, diversas igrejas, além de pintarem o altar, o púlpito de preto, começaram a pintar as laterais do templo, alguns até o forro, e depois foram além pintando todo o exterior do templo de preto. E para complementar, algumas igrejas optaram por pintar toda a estrutura externa do templo de preto. Para complementar, a igreja inteira fica toda pretona. No entanto, as justificativas fornecidas pela maioria das pessoas que adotaram esse design na igreja são muito pouco convincentes. Por isso, pessoalmente, eu me vi quebrando a cabeça, tentando entender a razão por trás de pintar a igreja de preto, principalmente a arquitetura contemporânea e nas produções televisivas. Eu estava em busca de uma explicação científica sobre o porquê pintar todo o templo ou o salão das reuniões da igreja de preto. Alguns especialistas argumentaram que o preto é uma não cor. Outros dizem que o preto representa a ausência de cor. Enquanto para outros ainda, o preto abrange todas as cores. Depois que eu assisti o vídeo do André Valadão no programa de noite do Danilo Gentili, ele falou com orgulho sobre as alterações feitas no púlpito da igreja da Lagoinha, dizendo que o pai dele foi viajar e quando voltou viu o púlpito todo quebrado e as paredes toda pintada de preto e disse que o pai dele amou. Diante disso, decidi pesquisar mais sobre as igrejas contemporâneas e vi explicações e razões de diversos pastores que apoiam o uso do preto nos púlpitos e altares das igrejas. E um pastor falou as suas razões por trás do uso da cor preta nas igrejas. Ele relatou que ele apoia implicitamente a adoção dessa cor nos templos das igrejas argumentando que ela reduz as distrações e direciona a atenção das pessoas para aquele que está no púlpito. No caso, no entanto, ele não oferece uma explicação científica convincente, apenas uma abordagem técnica. Eu ficaria interessado não apenas em obter uma justificativa clara, mas também em compreender a influência do preto na esfera religiosa. De fato, a cor preta é usada para focalizar luz exclusivamente na pessoa que está na plataforma do púlpito. Ele é o centro das atenções. Agora, na minha perspectiva e opinião, o uso da cor preta inibe a interação entre os membros da igreja, que geralmente ocorre por meio da observação visual. Você chega na igreja, você vê um irmão ou uma irmã do teu lado, você vai, saúda ele, cumprimenta ele, e com a predominância do preto e a ausência de luz no ambiente, os irmãos e irmãs não conseguem enxergar uns aos outros. Aí saem da igreja, retornam para suas casas e ninguém vê a cara de ninguém. Para mim, essas igrejas estão mais próximas de casas noturnas e bares e boates. Os que advogam e defendem o uso do preto como cenário no palco da igreja, e muitos conhecidos meus defendem, argumentam que o preto na igreja é melhor para gravar vídeo, que realça as pessoas nas filmagens nas igrejas e que oculta desordem de caixas de som no fio dos instrumentos. Para mim, essa justificativa ela é contestada quando se observa que nos principais estúdios de televisão, nas redes de emissões do país, você vê programas de notícias que não se empregam o preto e tem uma variedade de cores, bem colorida, cores atraentes, e você não vê nenhum fio, nada em desordem. Eu não desejo que vocês me interpretem de forma equivocada. E se fosse o caso, se vocês me apresentassem argumentos bíblicos para defender o uso da cor preta nos templos, contrapondo o posicionamento de Jesus em relação às trevas e à cor preta, que ele sempre mencionava, as trevas e a noite, sempre com uma conotação negativa. Até mesmo o apóstolo Paulo abordou o tema da noite como algo adverso, pois as trevas evocam coisas ocultas. Assim, quando Lucas registra que na reunião dos irmãos havia muitas lâmpadas acesas no cenáculo, em Atos, onde estavam reunidos, ele está informando a Teófilo, a quem endereça o livro, que esses irmãos não estavam clandestinamente, eles não estavam violando uma lei romana que proibia as reuniões em locais secretos, mas sim que eles estavam visíveis para a guarda romana da cidade vê-los. Naturalmente, os mais versados na Bíblia e na espiritualidade refutariam o meu argumento, afirmando que Deus habita nas trevas e que faz nas trevas no seu esconderijo. Também tem citações do sábio Salomão que afirmou que o Senhor disse que habitaria em trevas espessas, 1 Reis 8,12. De fato, Deus habita entre as trevas porque Ele é luz nas trevas. O Salomão se referia ao fato de que a nuvem que cobria o Monte Sinai e a Arca da Aliança com os querubins era escura, negra, e ocultava a presença de Deus para que os mortais não perecessem. A questão que eu coloco aqui é, hoje a tonalidade preta oculta o quê? Estará ocultando a presença de Deus para que o homem seja visto? É difícil para qualquer cristão antigo habituado à luz compreender que a cor preta nos templos e salas de reunião signifique modernidade. Afinal, o argumento, durante 2 mil anos de crescimento da igreja cristã a cor preta nunca foi utilizada, muito pelo contrário, os locais de culto eram limpos, claros e por muitas vezes coloridos. Por que nunca foi necessário a presença do preto? Eu concordo com eles, pois o enfoque sempre foi Cristo, a luz, a vida, a ressurreição, enquanto nos dias de hoje o atual foco deixou de ser Cristo para ser o homem e o evangelho light, inofensivo, que não incomoda ninguém, que não confronta ninguém, é pregado nessas igrejas de paredes pretas. Eu ficaria muito contente se nesses templos sombrios e sem luz, sem luminosidade, os pastores pregassem contra o pecado, falassem da necessidade do arrependimento, da necessidade da purificação e santificação pelo sangue de Cristo, mas não é isso que acontece. Se esses pastores encorajassem as pessoas a mudar de vida para serem libertos dos demônios e batizados no Espírito Santo, se diante de uma manifestação demoníaca ou que usesse as mãos e expulsassem o espírito maligno, é algo raro hoje em dia. E se parasse de pregar sobre a autoajuda e incitasse os ouvintes a uma transformação radical de vida, eu repito, se tudo isso ocorresse em um ambiente sombrio e melancólico, eu reconsideraria tudo que eu falei nesse vídeo. Mas, de forma geral, ao mudar a cor do tempo, muda-se também a cor do evangelho. É isso que está acontecendo. Bom, se esse vídeo te edificou, eu peço que você compartilhe esse vídeo com familiares, amigos e pessoas das suas redes sociais. Compartilhe esse vídeo com contatos e grupos aí do seu celular. Deixe o seu like, que é muito importante, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. E se você quiser uma renda extra, começar hoje mesmo a trabalhar na internet somente usando o teu celular e ganhar valores entre 500, 800, 2 mil reais ou mais por mês, o Tom Dimas Torres, que é um parceiro aqui do canal, está disponibilizando o mini curso gratuito que vai te ensinar a ganhar esses valores trabalhando em casa usando somente um celular na internet. Fique agora com o recado do Tom Dimas te dando as dicas de como adquirir e receber gratuitamente esse mini curso para você começar a trabalhar hoje mesmo. Fique com o recado dele e Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. Faz aproximadamente um ano que eu venho falando aqui no canal da possibilidade de você fazer um dinheiro extra trabalhando em casa usando apenas um celular. Olha só quanto essa pessoa faturou usando as dicas do Tom Dimas. Ela fez aqui 1.400 reais. Ela foi no mercado fazer uma compra. Nesse caso aqui o André fez 3.000 reais. O Gustavo fez um dinheiro e sacou e mandou o print aqui para mim. A Ingrid também. Essa aqui também fez uma compra. E é o seguinte eu sou o Tom Dimas muito prazer é uma honra ter você aqui no meu escritório. Prazer é meu. Se você hoje quer fazer uma renda extra para poder complementar a renda do celular é simples. Clica no primeiro link do comentário fixado desse vídeo e me chama no meu WhatsApp que eu vou te ajudar. É simples. É só isso. É isso aí. Clica lá que o Tom Dimas vai te ajudar.